Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre, eu sou do Brasil. Eu acabei de fazer o transplante capilar no dia de ontem. Agora estou arrumando as malas para voltar para o Brasil. E vou falar um pouco da experiência de como foi todo esse processo. Eu decidi pelo transplante capilar acho que um ano e meio, dois atrás mais ou menos. E conversando com um amigo a gente decidiu fazer junto. E no início desse ano a gente começou a procurar clínicas. Pesquisei pelo Brasil, pesquisei em outros países da Europa. Mas a Turquia hoje, a especialidade deles é essa. Avançou muito, ele tem todas as últimas técnicas que existem no transplante capilar. Por um preço muito acessível do que em todos os outros lugares. Desde o início a gente começou a conversar com o representante da clínica, que era o Yavos. Ele sempre foi muito prestativo. Todas as dúvidas que a gente tinha eram prontamente respondidas, mesmo com o fuso horário do Brasil. No meu caso a gente fez em inglês, mas você brasileiro vai ter um intérprete em português. Se você for de outro país vai ter um intérprete na sua língua. Sobre o processo em si, você tem a primeira avaliação, onde seu cabelo é raspado. É desenhada uma nova linha do seu couro cabeludo, onde você aprova juntamente com o médico. É decidido qual técnica será usada, qual o número de folículos que é retirado da sua área doadora para pôr na área de calvície. E você vai de fato para o procedimento, onde primeiramente é feita uma anestesia, praticamente sem dor. É feito com uma pistola antes e depois uma injeção já com uma certa anestesia lá, então não dói tanto. É retirado todos os folículos, você tem uma pausa para uma refeição. Depois disso você volta para a sala cirúrgica, onde é implantado todos esses fios. Acredito, no meu caso foram 3.700 folículos, caso de 5 horas de processo, 6 horas, mas não muito. No mesmo dia você sai normal, sem nenhum problema, você já volta para o hotel. No dia seguinte é feita a primeira lavagem, porque você sai com um curativo apenas na área que foi retirada dos folículos. No próximo dia você retira ele, faz a primeira lavagem, é passada uma loção para ajudar na cicatrização de toda a área que foi mexida. E depois disso você é liberado. Você pode voltar, se você quiser vir para a Turquia, você vai ficar 2, 3 dias só e já viajar. No meu caso eu estou aqui há uma semana, eu aproveitei a cidade, a cidade é muito legal, mas amanhã de manhã eu estou voltando para o Brasil. Estou satisfeito por enquanto, eu estou ansioso para o resultado, eu sei que é um processo de alguns meses até ter o resultado de fato. Então é isso aí, pesquise bem e você vai ver que é um ótimo lugar para fazer esse tipo de cirurgia. Tá bom? Valeu! Tchau!